A partir de hoje, estudantes de universidades federais e estaduais e de institutos federais credenciados ao programa Idiomas Sem Fronteiras podem se inscrever no processo seletivo que oferece 1.500 vagas para um curso de francês online oferecido pelo Ministério da Educação em parceria com a Embaixada da França e a Aliança Francesa. O curso é gratuito e tem dois níveis distribuídos em 24 módulos. Para se inscrever, o candidato deve ser aluno de graduação, mestrado ou doutorado, tem que estar com a matrícula ativa e ter concluído até 90% do total de créditos do curso. As inscrições vão até o dia 8 de dezembro e mais informações estão disponíveis no site isf.mec.gov.br. De Brasília, Luana Karen.